O webinar técnico do projeto ABC+, teve como objetivo apresentar o Plano Nacional de Agricultura de Emissão de Baixo Carbono. Um evento que aconteceu de forma colaborativa com a Secretaria da Agricultura e com o Grupo Gestor Estadual, a qual a EMATER faz parte, como uma das entidades integrantes. Este evento foi realizado com o objetivo de trazer informações ao nosso público assistido, os agricultores familiares, informações essas relativas ao Plano ABC+, Nacional, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, e com o intuito de difundir essas informações, de levar essa informação, dessa importante política pública, para os agricultores, para que eles possam conhecer e ainda integrar um pouco das práticas que hoje são preconizadas, oito práticas de produção sustentável em suas propriedades, com o objetivo de melhorar a renda e melhorar a produtividade. O Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC, é a grande resposta do setor agropecuário brasileiro para uma produção sustentável, ou seja, com a máxima produtividade possível, ao menor custo possível, tendo como resultado um melhor balanço de emissões de CO2 por unidade produzida, além de tornar os sistemas produtivos mais exilientes e menos vulneráveis às mudanças climáticas, bem como também a melhoria na competitividade das cadeias produtivas envolvidas. Embora de gestão nacional, o Plano ABC mantém o seu componente de gestão compartilhada com os estados, ou seja, cada estado da federação terá o seu próprio Plano ABC, espelhado no Plano Nacional, mas que guarde as características e perspectivas de cada estado, tornando assim mais factível a sua execução. Um ponto importante a ser destacado é que as práticas sustentáveis recomendadas pelo Plano ABC e suas tecnologias, de certa forma, já fazem parte da rotina das propriedades rurais, são muito bem aceitas pelos produtores, já são identificadas como práticas que realmente trazem melhoria na produtividade e na renda da sua atividade, como também faz parte do escopo já de recomendações das assistências técnicas, sejam elas assistências técnicas públicas ou privadas. Nesse sentido, o fomento a essas tecnologias está mais vinculado a catalisação, a potencialização desses esforços e ações já em curso, bem como a demonstrar de forma mais transparente para os produtores os benefícios disso para a sua atividade, bem como os benefícios disso para as comunidades e os municípios mais próximos à propriedade.